Coisas sem nome São canções sentimentais Que falam de nós Nossas lembranças se queimando em espirais De solidão Isso é o ouro da fascinação O corpo, a cama e a TV Entre folhas de jornais Que o azul do céu Você pensa em mim Que acredito nesse sonho Absurdo Eu posso desaparecer na tempestade Isso é o amor Deu sorriso, pague tudo Vale o sonho Deu sorriso, pague tudo Vale o sonho Que o azul do céu Para a dificuldade Deu sorriso, pague tudo Agora o sonho A tricolor A tricolor A tricolor A tricolor Isso é o ouro da vacinação O corpo, a cama e a TV Entre folhas de jornais E o azul do céu Você pensa em mim Que acredito nesse sonho Absurdo Teu sorriso pode tudo Para um sonho Acredito nesse sonho Absurdo Teu sorriso pode tudo Teu sorriso pode tudo Teu sorriso pode tudo